As imagens das câmeras de segurança da panificadora Charmoni na Vila Guarani mostram os bandidos roubando também os clientes. Um deles puxa a carteira de uma senhora, outro aponta o que parece ser uma espingarda para todos os lados. Enquanto o terceiro bandido esvazia o caixa. Bastaram poucos minutos para a ação, que foi realizada por volta das 8 horas da noite, quando havia poucos clientes na panificadora. Com base nas imagens, a polícia já está investigando o caso. Para identificar os assaltantes.